Legal pessoal, vamos juntos, olha só. Professor Júlio, uso campeão, o poder de usar o imóvel como garantia para obter crédito ou financiar outros bens. Quero falar um pouquinho sobre isso. Quando você regulariza o imóvel através do uso campeão, você passa a ser dono, proprietário. E olha que legal, surge a oportunidade de você fazer empréstimo, financiar esse imóvel, dar esse imóvel em garantia, numa alocação, um financiamento imobiliário para levantar recursos. Então, uma das grandes vantagens do uso campeão, claro que é regularizar o imóvel, mas também é trazer a possibilidade de você utilizar meios, referenciamento, meios de crédito, usar esse imóvel, agora devidamente regularizado através do uso campeão, em garantia. Então, isso é muito importante falar, você consegue, de fato, levantar dinheiro quando você tem o imóvel regularizado. Então, uma das grandes vantagens do uso campeão, entre outras.